Ah, Ingrid, por acaso sabe onde tá o Thor? É, eu imaginei. Thurdy, desculpa. O pai de todos disse pra eu ir até Niflheim com o seu pai. Eu não achei ele e queria saber se você tem alguma ideia de onde ele tá. Ele não tava com o meu avô? Não. Acho que eu sei onde ele tá. Vem comigo. Bom, eu também queria falar com você sobre o Rendal. Não, aqui não. Tem razão, depois. Serviçagem fofocando. É. Vai ter tempo de sobra pra irritar ela depois. Obrigada, Loki. Tá no bar inchando a cara? As mãos não são permitidas lá. Temos que dar uma olhada. Por quê? Só aceita. Anda. Por aqui. Nossa. Anda. Senão não vão te deixar entrar. É, porque o povo fica bêbado e se mata, né? Se tiver armado... Caraca, olha lá. E pede esse cavaleiro aí. Foda. Ele tá por aqui. Tá livre, eu tô vendo aqui. Vou dar ele sem a cena moral. Vou dar ele sem a cena moral. O cara doidão. Turdi. Eu? Tudo bem. É. Aí. Thor. Eu acho que não é uma boa hora, né? Então, se quiser um tempo, eu entendo. Sem pressa. Mas... Você tá bem onde achei que tava. O que que você tá fazendo? Você não devia estar aqui. Você... Não devia ter trazido ela aqui. Foi ela que me trouxe, pô. O que você tá fazendo? Relaxando. Eu falei sem pressa? Na verdade, é melhor... A gente ir, né? A gente não quer deixar o pai de todos... Quieto! Ele tá certo. Você tem que ir. Vai. Não faz isso. Já está feito. Avise aí que o Deus do Trovão só serve pra duas coisas. Matar gigantes. E mijar em Drabel! É só! E qualquer um que discordar... Vai levar o Mjolnir... Bem no meio da... É do Thor eles não tiram a arma, né? Não dá pra... Você não é assim. Olha... Acho que ele é, hein? Thor... O Hilgin... Tá lá fora. Por favor... Vamo só... Eu disse... Quieto... Garoto! Ainda mandou o garoto que nem o Kratos. Ih, fudeu. Porradaria me estancar. Que? Não! Eu... Eu... Não, não! Eu juro que não fui nem o Kratos. Agora chega! Ih, a Ingrid trouxe a arma dele. Ah, eu tava com saudade disso. E eu ainda não tô com tudo. Não. Não estou com a honra! To depois, ou não estou com a figurina. Fica longe de mim. Fica bem embora! Digo longe! Muito forte essa cena no... Eu vou no bar Tá o Thor doidão. Sério? Ô meu Nier ali capotando. A porta tá bem ali. Ah, eu trouxe os outros trovões. Ah, o meu Nier que foda. Ah, o que é isso? Ah, o gameplay do Atreus é maneiro demais, cara. Os caras abusaram, cara, do talento, sei lá, maneiro. Sei que tá muito bom isso aqui. Aê! Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Nossa, estourou a cabeça do cara. Nossa, como que vai carregar ele? Ah, eles são fortes, né? Não queria que visse ele assim. Não, não. Tudo bem. Mesmo. Eu sou forte, mas você tem que me ajudar aqui. Vem, não é tão longe. Não, não é tão longe. Um pouco de sol, né? Luz Vou dar um café agora E Fung Hai com Loki Ordem do pai de todos Anda, levanta Eu sei que você está desapontada Desapontada? Não, 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 não Foi uma luta gloriosa Nem consegue pedir desculpa dessa vez, né? Você quebrou uma promessa de novo O vovô te tratou que nem lixo Você estava mal Eu sei disso Mas você não pode A gente está aqui pra você Eu e a mamãe A gente está com você Mesmo quando você está assim A gente te ama Você sabe disso Eu achei que isso Já tinha passado Fiz merda É Você fez merda Você Você quer água ou outra coisa? Eu vou ficar bem E alguém? Vamos logo com isso Tá com pressa pra voltar pra Asgard? Só nos leve até o pedaço da máscara Bom Galera, é assim Só uma observação, né? Eu estou achando muito foda Como eles estão mostrando os deuses de Asgard pra gente O Thor principalmente Porque É tudo que a gente tinha, né? Antes do... No primeiro jogo, né? Falando sobre o Thor Dizem que ele era o maior filho da puta Que nem o Odin Que matava geral E que era, né? E a gente vê que Sim, ele fez todas essas coisas Mas os personagens são muito mais complexos, né? E eles estão mostrando as fragilidades do Thor pra gente É muito foda Que assim, ele é um pau-mandado do Odin total Ele não consegue desafiar o pai O pai esculacha ele o tempo todo Usa ele como ferramenta pras coisas que ele quer E considera ele um lixo e tal Ele vai encher a cara Fica bêbado, faz um monte de merda E é um derrotado O Thor Dentro de Asgard É um derrotado completo Sabe? Claro que ele é extremamente poderoso E ele... O escudo dele é esse, né? Mas ali pra família dele e tal Mostrando essa relação com a família e tal Muito foda Muito foda E é um tipo de coisa Que a gente não imaginava ver o Thor Né? Desse jeito Vou só olhar um pouco aqui pra ver o que tem aqui Estamos em nível high, né? Que é um lugar que a gente Conhece pouco, né? E o acesso que a gente tinha em nível high Era basicamente pra... Então de verdade O último treinamento da mágica Vambora